Nova Primavera foi inspirada, na verdade, na relação de um amor da pessoa com Jesus, com Deus. Mas assim como a gente acredita que é uma questão de imagem e semelhança, esse amor se traduz à vida das pessoas. Então poder falar sobre um sentimento que dura, que perdura, é um presente pra gente. Poder fazer uma canção que ainda levanta essa bandeira num meio desapegado, é pra gente um motivo de luta, um motivo de esperança. Que a gente acredita que as próximas gerações vão escutar uma canção como essa e entender que vale a pena buscar algo duradouro. Que tudo que é passageiro pode ser muito atrativo aos olhos, mas quando passa a gente se vê no inverno, numa situação de um frio existencial que nos deixa na situação de pensar, cara, o que valeu a pena na minha vida? Por que valeu lutar tanto tempo por coisas superficiais, fúteis, coisas rápidas? Estou sem nada na minha vida que me preencha. Então Nova Primavera se trata disso, de alertar as pessoas de que um sentimento duradouro, de que o amor, na verdade, que é o sentimento de fato que não passa, o amor é eterno, esse amor é o que vale a pena a gente buscar nessa vida.